Gente, continuando com o Ninja Gaiden... 3... As portas estão fechadas. Por favor, se preocupe. E agora? Eles estão funcionando aqui. Tem bala. Ei, ninguém está manando aquela monorail. Não parece que não tem alguém que está rodando. Não, não tem nenhum nenhum, mas deixe-se-har. Tarki confirmado. Lando agora! Tarki movendo a direção. Olha só! Tarki confirmado. Tarki confirmado. TARRITO, TARITO, TARITO! 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 Vamos lá! 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 Ah! Vamos lá! Vamos lá! Se você quiser! Come on, tem mais backup! Eu vivo! Damnit! Até lá, gente! Falei pra ele! Tento mais! Tento mais! O que é isso? O que é isso? Hayabusa, você está lá? Come in! Você está bem, Hayabusa? O que está acontecendo? Estou indo para cima. Isso é ruim. Não pode levar muito mais. Você precisa sair. O elevador está deslizando. O elevador está deslizando. O elevador está deslizando. Seja bem o primeiro prazer. Seja bem o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti